Bem, é triste ver em que situação chegou a religião evangélica, ao ponto de idolatrar um candidato, colocar ele no lugar da cruz, no lugar de Cristo, não crucificar o candidato, mas colocar ele como um símbolo, como se fosse ele que tivesse morrido naquela cruz. Eu queria que vocês assistissem com atenção um relato, que é bem importante. E aí depois chegaremos às nossas considerações finais. Deixo aí com vocês o depoimento de um cristão que está cansado disso tudo. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tiro Guerra. No lugar, quero parabenizar vocês pela audiência e também pedir desculpa pelo que eu vou falar, porque eu estou até com vergonha de falar isso, mas 20 anos que eu sou evangélico, aqui na igreja, aqui nos bancários, vou com minha esposa, com minha filha para a igreja todo domingo, mas estou muito triste, muito triste mesmo, porque todo domingo que eu vou para a igreja, eu vou com a minha família para escutar a palavra de Deus, para cantar louvores, esquecer meus problemas, mas infelizmente o que a gente escuta hoje na igreja é sempre o pastor, os irmãos, falando de política, pedindo voto, falando de A, de B, não quero saber de político A, de político B, eu quero ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus. O meu amigo, qual o seu nome? Luciano. São Luciano, na sua igreja, o pastor chegou a pedir voto no altar da igreja? Infelizmente, essa é a minha decepção. O pastor chegou a falar o nome do candidato, dizer, vote no candidato tal. Vote no candidato tal, vote, eu não quero falar de lado, porque eu não sou A, não sou B. Certo, e a gente agradece essa sua. Eu quero dizer o meu direito de votar. Certo. Mas eu fico muito triste, porque eu vejo os irmãos da igreja brigando, a gente vê um clima diferente. Qual é o pastor? O senhor poderia dizer o nome do pastor? Eu não queria, porque infelizmente eu participo de louvor. E você congrega lá e ele pode reconhecer a sua voz, viu? Eu pedi isso para vocês por isso. Certo, então esse pastor está pedindo abertamente votos na igreja para um determinado candidato. Abertamente e tem mais. Fala coisas que a gente fica triste, que se não votar no candidato tal, a gente tem que fazer isso. E vai deixar assim. Infelizmente, eu quero pedir desculpa às pessoas também, talvez alguém esteja passando por isso, mas... Desculpa não, o senhor está mais que correto. A gente tem que reconhecer a sua atitude, a sua fala e a sua coragem. Disso que tem acontecido nos templos e nas igrejas, que não são locais intocáveis. Nós temos que entrar nessa briga também. Tem gente que fala, ah, nisso eu não vou me meter não, isso é um assunto de todos nós. Claro. Não é casa dos outros não, é um coletivo. Onde lá existem pessoas que colaboram, que são dizimistas, que fazem acontecer e que tocam uma igreja. E ficamos tristes, Braz, quando nós assistimos esse cenário de verdadeiros comícios que são feitos nas igrejas. Isso não pode acontecer para nenhum candidato, seja padre, seja pastor. Eu volto a dizer aqui a linha de pensamento que tenho. Sou um defensor, sou um cristão, sou um admirador da igreja. Eu acho que a igreja exerce um papel fundamental, essencial, do ponto de vista espiritual, humano, social. Em todos os itens que você imaginar, a igreja, ela colabora com a sociedade. Mas a igreja jamais, ela pode se vir de palanque de um comício para determinado candidato. Seja católico, evangélico, não pode ser isso. Agora, fora da igreja, aí eu defendo que o padre, que o pastor, que o bispo, que todos participem. Mas no altar, você não está sendo correto com o Senhor. Você está sendo injusto com o seu Deus, está sendo injusto com a sua crença, está sendo covarde com o seu povo, para muitas vezes mentir, manipular as pessoas que frequentam a sua igreja, muitas vezes para atender interesses pessoais. Você é líder religioso. A imprensa precisa despertar os olhos para essas pessoas. Líder religioso não é intocável, não. Tem que ser questionado. Tem que ser contrariado, sim, quando está errado. Agora, essa de alguém, de uma liderança religiosa, dizer vote no candidatral e se o fiel não votar, ele será punido. Isso não existe. Isso é um estelionato que está sendo cometido. É um crime. Tem que ser denunciado isso, Braz. Não pode acontecer, não. Esse desabafo de Luciano dos bancários é o desabafo de milhares de cristãos aqui do Brasil, seja de denominação religiosa A, denominação religiosa B. Tem muita gente no verdadeiro êxodo aí, viu, Bruno? Mas não é o livro da Bíblia, não. Está muita gente no êxodo de deixar as igrejas, estão saindo das igrejas, formando células porque ninguém aguenta esse abuso. É um verdadeiro abuso, é um verdadeiro estelionato eleitoral, é um verdadeiro assédio eleitoral dentro das igrejas, dentro dos templos religiosos, sejam templos evangélicos, templos católicos, espíritas. O Estado é laico. Em qualquer templo, em qualquer denominação religiosa. Isso é um absurdo. Eu vivi, infelizmente, para ainda presenciar, testemunhar e viver o que nós estamos vivendo nesse país. Senhoras e senhores, lideranças religiosas, fiel, povo de Deus, se está acontecendo isso dentro da sua igreja, saia dessa igreja. Não é o local, não é o templo adequado, não é o local sagrado que o Senhor escolheu para você. Eu tenho certeza que não. Alguém que muitas vezes vende o fiel, vende o fiel. Agora, fora da igreja, amigo, acabou a celebração, aí eu sou defensor. Que a igreja participe, vá para o debate, tenha alguém que vote e seja votado, padre, pastor, ajudando no bom debate, na boa ideia, mas dentro do altar, amigo. Isso que você falou aí me enoja ainda mais nessa história de vender o fiel. Eu sou pastor, eu sou padre de uma denominação religiosa, eu chego para negociar, negociar com a classe política. Eu digo, na minha igreja, são 20 mil membros. Espera aí, rapaz. Eu vou falar para eles, acompanhar politicamente o senhor, a senhora e tal. É uma tristeza. Cada vez mais eu fico enojado com essa raça de víboras. Raça de víboras. A conta chega. A vista. A vista. Aqui na terra, nós até muitas vezes enganamos as pessoas, mas ninguém consegue enganar a Deus. O julgamento final, ele acontece para todos nós, é individual. Não tem como fazer teatro, não tem como. Não tem como fazer teatro enganando a Deus. Não tem como mentir, não tem como ser bom de lábia. Não tem como, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. É só você e Deus. Só eu e Deus e mais ninguém. E os olhos de Deus estão em toda parte, viu? Em toda parte. E você é fiel. Você é a igreja. A igreja é você. A igreja é você, fiel. É cada um, é cada eu que forma a igreja. Sem você não há igreja. Aí fica a questão. Qual é a função da igreja, do sistema religioso, da religião? Religião é religar, religar o homem a Deus. É ficar fazendo campanha para político? Para Bolsonaro? Porque é disso que estávamos falando. As igrejas estavam fazendo campanha para Bolsonaro, para Lula que não é. Então, por que que elas fazem campanha para Bolsonaro e não para o Lula? Ou não deixam o povo votar em quem quiser? Porque as igrejas devem 1,4 bilhões de reais em impostos. Mas como diz a própria Bíblia, dai a César o que é de César. Deveriam os crentes pagarem seus impostos. Fica aí a dica. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui. Fui.